salve salve gente bonita ligada do sobrenatural Cristiano Lima por aqui com mais um vídeo estou soltando o banner dos parceiros antes que o vídeo de hoje é um quadro novo a gente criou aqui agora sim meus amigos eu tô entrando na fase de analisar vídeos aí Leandro se cuidem meu irmão Cristianinho Lima aqui começando a se aventurar a parte de analisar vídeos né quem sabe um dia eu chegue perto de você meu irmão vídeo de hoje eu vou analisar um canal novo aí que chegou pediu para gente dar uma força para eles a gente vai tentar fazer uma análise desse canal aí é todo início é muito dificultoso mas com certeza ele com o empenho que eu sei que eles têm eles vão logo logo chegar aonde que eles querem né e espero que vocês gostem também e eu vou soltar essa análise logo depois da nossa nova abertura finalmente estamos iniciando as gravações peguei vocês em achou que ia fazer react de uma análise de um canal grande não gente estamos completando um ano de canal resolvi fazer um react aqui uma análise do nosso primeiro vídeo lembrando que apesar de a gente já ter visto eu particularmente já tinha até antes disso visto algo que eu penso ser sobrenatural né mas no início eu vi assistir alguns vídeos e em alguns vídeos eu duvidava e falando com a minha irmã a gente resolveu fazer um canal e criamos a aproveitei o nome já que que eu tinha né do canal de humor big brutus eu vendei o nome colocamos sobrenatural e estamos desde então na luta aí né é parte da equipe já não está mais mais conosco né problema de trabalho alguns outros problemas atualmente só eu e a crise estamos gravando né e a camila quando a gente consegue na casa né ela participa com a gente então espero que vocês gostem desse react dessa análise a gente vai ver aqui algumas coisas engraçadas que aconteceu algumas coisas erradas que a gente fazia lembrando que no início a gente não não levava a sério é a gente não vou fazer é essa realidade e em determinado momento a gente viu que o negócio era sério e passou a levar mais a sério canal e mais para frente se vocês quiserem se vocês comentarem aí se vocês quiserem ver o react desse vídeo eu vou reagir vou fazer análise do vídeo onde a gente fez separação né antes e depois da big brutus tem algumas coisas eu vou ter que falar né começar por esse apresentador aí ó essa barbinha aí não tá convencendo ninguém cara mas como que é assim né a gente vai aparecer no vídeo né tem que fazer uma aparência legal aí eu vou e me pinto a barba né não 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 ficou legal né vou deixar um pouquinho rolar o áudio das apresentações aí tem muita história para contar e o objetivo do canal a gente não é a gente não é especialista para na maioridade a gente não tem K2 a gente não tem spirit box a gente simplesmente vai mostrar a história se você souber de alguma história ou sabendo alguma coisa aconteceu em tal lugar manda mensagem para gente que a gente vai lá mostrar para vocês como é que é pelo amor apresentar a equipe apresentar a equipe isso é o meu lado aqui gustavo fala alguma coisa só a gente é fã de que de boy mas eu não vejo na área do possível não tá joinha tudo bom oi oi camila foi o caminho eu cristianinho big brutus convidei essa turma que a turma acreditou na minha ideia tomara que não bata ninguém depois eu sou a adriana se o fantasma vem atrás de mim Eu mato ele, aí ele vai virar um fantasma Eu sou Sandrão Muito telão Pelo amor, hein Isso aí Feitas as devidas apresentações Vamos começar então a trilha Acendendo a lanterna Acender a lanterna Vocês podem reparar Que as nossas lanternas Não eram adequadas De jeito nenhum A gente improvisou em tudo A Cris aí que está na câmera Ela segurou Um suporte de câmera E eu peguei dois Sabe esses rolinhos de papel Esses caninhos do centro de papel Eu Prendi eles Nesse suporte Coloquei duas lanternas Que aumentavam o foco assim pequenas De 10 reais nessa loja de 99 E E você vê que a gente tem que improvisar A gente que quer Alguma coisa, a gente tem que improvisar Tem que correr atrás A gente não tinha recurso Hoje ainda não tem recurso Mas hoje a gente já avançou um pouquinho mais E você vê que o resultado não está tão ruim Na lanterna assim De Próxima, né Estava tendo A lanterna de 10 reais Duas lanternas E mais a lanterna de cabeça Que ela tinha também Que também é uma lanterna De 15 reais Né E o resultado Pra início de canal Estava bom Estava ruim não Nesse momento aí Que vocês acabaram de vir Foi a primeira coisa esquisita Que aconteceu Já no primeiro vídeo Vocês podem voltar o pedacinho lá Mas a lanterna Ela simplesmente voou da minha cabeça Esse que é o fato Né E se voltar um pouquinho lá No Quando a gente vai entrando nessa parte Aparentemente tem um vulto Uma silhueta de um rosto Escondida no mato Deixa eu parar aqui E voltar o print lá Pra ver se a gente consegue Ter uma noção Olha aí Vocês conseguem ver o rosto ali? Deixa eu marcar pra vocês Talvez vocês não consigam perceber Por conta de Às vezes assistem na televisão Às vezes assistem alguma tela Às vezes está muito clara a tela Não tem como perceber E também pode ser o aparelho ali Mas o fato estranho é que Logo depois que apareceu isso daí A lanterna voa, né Muito esquisito Vamos lá sequência no vídeo Alguns sons que aparecem É por conta de Esse vídeo está sendo gravado na cidade, né Não era tão tarde Era noite, mas não era tão tarde Então alguns sons Era do ambiente Em volta Mas uma outra coisa A gente estava percebendo A gente não conseguia ligar o som A gente não conseguia ligar o som Às pessoas Dá a impressão que era ali no meio do mato mesmo Eu vou deixar o link desse vídeo Depois se vocês quiserem acompanhar Eu lembro que esse vídeo Quando saiu a gente tinha 130 inscritos Então provavelmente algum de vocês Não assistiu esse vídeo Então se puder Se puder dá uma passada lá E confere o vídeo na íntegra Com os áudios todos Aí vocês mesmo tiram as conclusões, né Vamos seguir Respeite a gente também Escutaram alguém andar aqui atrás? Eu desculpei Tô escutando um passo Bem de lá de trás Opa Parece que tem alguém seguindo a gente Opa Tem nada não Essa lanterna vermelha Que eu tô com ela na mão Podia ter outras lanterna Essa lanterna é uma lanterna que Apesar dela ser pequena Ela é bem forte Mas não Ela não abre o foco, né Então Os canais novos aí Que tão querendo fazer uma investigação Se aventurar E eu tenho recebido muitos comentários A respeito de Como fazer Como que deve ser feito Tentar comprar a lanterna Que o foco abra Essas duas que tão Com a Cris Essas são boas Você vê que ela abre um pouco o foco Ela não consegue captar lá na frente Mas ela Ela tem um foco bom Era duas, né Era duas e mais uma na cabeça E a gente Fez vários vídeos com elas Tendo um bom resultado Só naqueles vídeos Que realmente Tinha que A luz teria que chegar um pouco mais longe Infelizmente o vídeo não ficou bom Foi o caso lá do vídeo Onde a gente separou antes e depois Que lá A gente começou a ver algumas coisas Bem complicadas Sensações estranhas Por exemplo O Santos ficando nervoso Algo relando na Camila A Cris ouvindo Um piscio Que depois acabou aparecendo No vídeo, né O som da câmera Capitou esse piscio Vindo do meio do mato Bem estranho E Mais uma frente Se vocês gostarem desse vídeo Eu faço um react Desse Desse outro vídeo Onde a gente Separou antes e depois Da equipe Tá ok Tá ok Essa aqui é foda Essa aqui é foda, hein Tem que trazer uma faca maior Você parou que o Gustavo acabou de falar aí Trazer uma faca maior Vocês repararam que o Sandro Ele está com uma faca de churrasco na mão E não é por conta dessa faca E do pano de prato que ele está No início ele estava com o pano de prato, né Mas a Cris que estava filmando Percebeu isso Ele estava com o pano de prato no ombro A Cris percebeu isso e tirou, né Essas coisas que acontecem no início, né Então o apelido dele Sandrão do Costelão Não é por conta Desse pano de prato E da faca de churrasco Que ele está na mão Mas é por conta que Ele sabe fazer um Costelão mesmo, né Costelão da hora Eles jogaram toda a piseira Cara, ele está Está construindo para baixo Vamos lá, gente Nossa, eu vi a lanterna da Cris E vi a lanterna atrás da Cris Eu me assustei mesmo Que ela As duas lanterninhas Ficavam, como eu falei No suportinho da filmadora, né Que ficava na mão dela Ela filmando assim Com o braço esticado E na cabeça dela Tinha uma lanterna de cabeça Então eu olhei de longe E parecia que tinha alguém Atrás dela, entendeu Quem será que está vindo Atrás da gente No meio do mato, né É um trecho curto De mata, né Mas você vê que é uma mata Bem fechada, né Cheia de De ramos Cheia de cipó E no final ela se abre mais No final Apareceu uma foto A gente bateu essa foto Vai aparecer algumas coisas Na foto Que vocês vão ver Mais pro final do vídeo Vocês podem ver que várias coisas, né Se comparar Esse vídeo Com os vídeos Que a gente tem feito hoje E várias coisas Atrapalharam Cachorros latinos, né Que nem eu falei Essa mata é entre dois bairros Cachorros latinos Pessoas conversando na rua Carros passando Essas luzes que você vê São do bairro, né Então Pra fazer uma análise Certinha Como o nosso amigo Leandro faz Não teria como Por conta de muitos sons Que não condizem com o ambiente, né Vamos Mas Tenho certeza Que se o Leandro olhar Ele vai achar coisa Assim Ele ouve voz Com certeza Nesse lugar Também tinha Coisas estranhas Como já aconteceu No caso da lanterna Que voou, né Eram Que voou, né Boa 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 A história desse local Na verdade esse é o mesmo local Onde a gente fez Alguns dias atrás Desse vídeo Um vídeo piloto Onde a gente testava as lanternas Na verdade esse vídeo piloto Também se vocês comentarem E quiserem ver Eu coloco ele Mas daí é bem tosco mesmo Que daí Se a iluminação está ruim Nesse vídeo piloto Estava bem pior Porque a gente foi para testar Mesmo as lanternas E eu acabei fazendo um vídeo Para mostrar para a equipe Como que ia ficar Como que era a minha ideia Para editar os vídeos para o canal E esse vídeo está guardado aqui Não gostei de lugar nenhum Então se vocês quiserem também ver esse vídeo Eu posto aqui também para vocês verem Vale a pena por conta de Aqueles que estão querendo formar um canal Ver como que é difícil no início Tem uma casinha aqui Acabou de passar aí uma casinha à esquerda Essa casinha foi onde a gente pegou Nossa primeira coisa estranha Em foto No final Logo que estava indo embora A Cris bateu uma foto Tinha um cavalo lá A Cris bateu uma foto E apareceu um Se for paredolia É uma paredolia muito sinistra Vocês vão poder conferir daqui a pouquinho A Cris bateu uma foto De novo Uma coisa se escondendo Um rosto se escondendo bem ali Será que você pegou? Ali? Eu também vim ali Já pediu licença para ele Não está mexendo com ele Não? Então o menino A gente está querendo brincar Ele quer Comentado Esse já é o final da trilha E a gente agora vai postar algumas fotos Que a gente viu de energias E da suposta 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 paridolia Lá Que a gente viu Lá naquela casinha Onde estava o cavalo Ela foi bem estranha mesmo Então se vocês gostaram Desse formato de vídeo Comentem aí Deixem nos comentários Olha aí Foi essa foto aí Já vou mostrar em foco O que a gente percebeu Um vulto atrás do cavalo Um vulto branco Parece uma pessoa lá Está vendo? Parece uma mulher de branco Alguma coisa assim E lá no canto Parece um bonequinho Consegue perceber aí Esse é o vulto Está vendo? Tem uma silhueta certinha De uma pessoa lá Será que eu vou mostrar de novo? Não está aparecendo de novo Será que eu não lembro Se eu mostrei ou não Mas deve ter mostrado sim Você vê que até Na edição de vídeo A gente não estava muito Aí, está vendo? Uma criaturinha ali Bem sinistra Então foi esse o vídeo Senhores, espero que tenham gostado Desse formato de vídeo Se quiserem ver algum Algum react De vídeos antigos nosso Principalmente esse vídeo Onde a gente começou A levar mais a sério o canal Deixem aí nos comentários Que a gente faz de novo, tá? Esse é um vídeo comemorativo De um ano de canal Eu vou fazer Um vídeo depois Com as antenas Que a gente adquiriu Nesse ano Né? E dão as dicas Para você Que quer criar um canal De sobrenatural Tá certo? Então, sem mais Cristiano 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 Lima se despedindo Por aqui Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Se vocês gostaram Já está gravado Já está gravado Já está Já é para posteridade Então que fique Agora sim Tchau 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 Tchau